Na zona norte de Teresina, um projeto social inspirado nas ações de Santa Dulce dos Pobres ajuda dezenas de pessoas. Os familiares e os próprios atendidos sentem o resultado dentro de casa. Pedro tem mais uma consulta com a Fono. Há quatro meses, o pequeno faz acompanhamento médico para tratar um atraso no desenvolvimento da fala. Hoje, está totalmente desenvolvido. Está falando tudo. Quatro meses atrás, nós não falávamos quase nada. Está até cantando as músicas que passam na televisão, cantam. A família de Silmara é outra atendida pela Casa de Saúde. Depois de um ano em uma fila, esperando atendimento para o filho autista, foi aqui que ela encontrou cuidado. Se não fosse projeto social Irmã Dulce, eu não tinha conseguido, não. Porque eu não tenho condições de pagar particular. E é caro. Eu não tenho. Na minha casa, só quem trabalha é meu esposo. Eu cheguei até a chorar, me desesperar, porque eu não sabia o que fazer. E eu sabia que ele tinha que fazer esse tratamento. O projeto social que a dona de casa é tão agradecida é o Espaço de Saúde Irmã Dulce, localizado no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. Criado ainda no ano de 2009, o local não leva apenas o nome de Santa Dulce dos Pobres. Ele também é inspirado na caridade defendida pela Freira em Vida. O projeto atende eixos como saúde, tem a parte espiritual, tem a parte de medicamentos. Para essas famílias, elas têm, digamos assim, o privilégio de um atendimento mais solidário, um atendimento mais humanizado, um atendimento com muito amor, com muito carinho. Atualmente, o local atende 30 famílias carentes, uma média de 150 pessoas. E tem uma história parecida com o surgimento do Complexo de Saúde criado por Irmã Dulce, hoje referência na assistência à população carente da Bahia. Ambos são filhos do voluntariado. Isabel, por exemplo, é uma das psicólogas que atende no Espaço de Saúde em Teresina. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o projeto para que eu possa participar. O Complexo de Saúde Irmã Dulce aqui em Teresina é mais uma pequena célula reproduzida dos exemplos de bondade e caridade deixados pela freira. Pelos quatro cantos da casa, encontramos referência à Santa Brasileira. Logo aqui na entrada, estão expostas as obras de Irmã Dulce, que vão desde cuidar dos enfermos até dar comida a quem tem fome. Assim como no Complexo de Saúde que a Santa deixou na Bahia, aqui também se cuida do corpo e da alma. Nós fazemos esse trabalho seguindo esse mesmo trabalho que Irmã Dulce desenvolveu, com o mesmo amor. Quer dizer, com o mesmo amor eu não posso nem dizer, porque eu acredito que o amor que ela envolvia nesse trabalho era muito grande. Mas nós, a gente procura assemelhar a esse amor. O idealizador de toda essa benfeitoria é um padre baiano que há mais de uma década fincou raízes no Piauí. Padre Nilton não chegou a conhecer Irmã Dulce em vida, mas é fácil enumerar as semelhanças entre os dois e as respectivas obras. A semelhança está às vezes, porque eu acho que eu e Irmã Dulce, nós temos um senso de justiça muito apurado, né? E também teimoso, né? A Irmã Dulce é uma mulher muito teimosa, eu também sou muito teimoso, né? Porque eu acredito que nós só podemos fazer o outro ser melhor quando a gente dá dignidade para ele. Olha, no próximo dia 18, quarta-feira, encontro marcado a 1h15 da tarde, você é convidado da TV Cidade Verde para conhecer todos os caminhos que levaram o Vaticano a canonizar a primeira Santa Brasileira. Na Bahia, conversamos com familiares, amigos, voluntários e pessoas alcançadas pelo amor, a bondade e o trabalho de Santa Dulce dos pobres. A história de Irmã Dulce, de dedicação à vida do próximo e de seguir os exemplos de Jesus é uma grande inspiração cristã. Não perca, dia 18, 1h15 da tarde. Ela fazia questão de dizer isso para a gente, que nós éramos o filho dela. Era uma mente poderosa e quem dava o poder era a fé, porque ela dizia que sem a fé a gente não é nada. E é muito emocionante saber que essa peça estava no corpo da primeira Santa Brasileira. Natal Cidade Verde, fé e caridade. Dia 18 de dezembro, a 1h15 da tarde. Oferecimento Gelta Veículos, concessionárias Fiat, Colégio Madre Savina, educação, formação e evangelização. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Faculdade 7, a primeira do Brasil no sistema modulado de ensino.